Placar do final de semana do Reino do Garcia, vamos aos números! Já vamos direto pra bebedice, pra empurração de trago, pra cachaçada, que eu sei que é o item que vocês mais esperam. Nesse final de semana foram consumidos 48 mil litros de chope, só no Principado do Progresso. Além de 8 litros de vodka, que o pessoal usou só pra escovar o dente. Já no departamento esportivo, nós registramos que foram caminhados 10.280 quilômetros somente em canchas de bocha. E nesse mesmo ambiente foram consumidos 4.225 litros de cerveja. Ou seja, nós estamos fazendo 2.4 quilômetros por litro. Uma boa média. Foram registrados também dois gols do canto do rio. A música Duas Latas de Cerveja de Douglas e Diego foi executada 96 vezes apenas no Principado do Encano. Foram disparados 96 tiros de funda, estilingue, um pra cada ano que a Rainha Elizabeth viveu. Uma pessoa foi atravessar a rua, correu, arrebentou o chinelo e tá até agora esperando o trânsito parar pra poder voltar e resgatar ele. O barro que foi jogado pra cima em pneus de jipe e de motos de trilha seria suficiente pra aterrar um cânion. E duas pessoas tiveram ataque de riso durante a missa. Que feio, né? Que feio. O nosso partido Bebemos fará de tudo pra melhorar esses números no próximo final de semana. Contamos com seu apoio. Um abraço da Comitiva!